Bom, vamos falar mais das celebridades dos famosos. E a Jennifer Lopez usou um outro vestido ousado. Veja agora nos bastidores da fama. Bonovox levou a família para visitar Machu Picchu, no Peru. O líder do YouTube bem que tentou se esconder dos paparazzi, mas não conseguiu. Ele foi muito simpático com os fãs que também visitavam a cidade inca e tirou várias fotos com eles. Depois de aparecer com este vestido todo decotado no Oscar, Jennifer Lopez escolheu um vestido bem curtinho na festa do programa Ídolos nos Estados Unidos. A cantora adora usarem seus looks. Nesta outra premiação recente, J-Lo também causou polêmica com o visual pra lá de sensual. Lembra deste vestido verde que ela usou em outra premiação em 2000? É, é pra quem pode. Justin Bieber ganhou dois presentes especiais no seu aniversário de 18 anos ontem. Além de ganhar um carrão de seu empresário durante um programa de TV nos Estados Unidos, Justin Bieber ganhou mais um boneco de cera em tamanho natural. Neste caso, o presente foi para as fãs que correram para o museu em Nova York para ver a novidade. Justin agora quer dar um presentão para a mãe. Uma mansão em Los Angeles paga até 24 milhões de reais. Compras em família. Kate Middleton, Camilla Parker Balls e a Rainha Elizabeth foram torrar o cartão de crédito em uma loja de departamentos inglesa. Não se sabe o que e quanto elas gastaram no local, mas as três causaram alvoroço na porta da loja. Depois de se envolver em um grande escândalo com o ex-marido, Márcio Costa, Verônica Costa já está pensando em se casar de novo. Ela está noiva de Jorge Pereira e o casamento deve acontecer até o final do ano. Britney Spears finalmente conseguiu colocar um ponto final no processo judicial aberto em 2010 por Fernando Flores, que trabalhou como guarda-costas da cantora por um breve período. No processo, ele acusava Britney Spears de assediá-lo sexualmente. A cantora decidiu assinar um acordo com o ex-funcionário depois dos dois se apresentarem com um mediador particular. Mas não foi revelado se Britney pagou alguma quantia flores. Reconciliação? Arnold Schwarzenegger e Maria Shriver estão frequentando sessões de terapia para casais para evitar o divórcio e recuperar o casamento. A jornalista não suporta a ideia de se divorciar do ator e ex-governador da Califórnia por motivos religiosos. Schwarzenegger disse a amigos que se arrepende de seus erros. Em maio do ano passado, eles se separaram depois que Maria Shriver se cansou das inúmeras traições do marido e descobriu que ele teve um filho com a empregada da casa. Aston Kutcher pode ter assumido o relacionamento com Lorene Scafaria. O ator e a atriz de 33 anos estão saindo desde dezembro do ano passado. Aston não queria assumir o relacionamento por causa dos problemas de saúde da ex-mulher Demi Moore. Mas agora que ela deixou a reabilitação estar bem melhor, não há mais motivo para esconder o relacionamento. Papai Coruja O craque Neymar mal chegou da viagem que serviu à seleção brasileira e foi matar as saudades do filho, Davi Luca, de seis meses. Dá uma olhada. Fofo, não é? Já se sabe o real motivo desta nova aparência inchada de Lindsay Lohan? Não se trata de quilos a mais e sim de preenchimento cirúrgico. Maçãs do rosto e lábios estão bem diferentes. Segundo especialistas, esse é um clássico exemplo de que mais não é necessariamente melhor quando se trata de cirurgia plástica. Quer perder peso? Então ouça as dicas de Ana Hickman. Para a apresentadora do Tudo é Possível, a disciplina e a força de vontade são imprescindíveis. Há dois anos ela voltou a se exercitar e perdeu 5 quilos. Este ano, Ana se dedicou à corrida e pratica uma hora e meia durante três vezes por semana. Para manter os 67 quilos, a apresentadora que mede 1,85m não deixa a rotina atrapalhar as atividades físicas, nem que seja apenas meia hora de malhação. E na correria do dia a dia, o jeito é Ana apelar para marmita, com frutas e sanduíches de pão integral, queijo branco e peito de peru. Curtindo as férias, Ivete Sangalo curte dias de merecido descanso com a família. O paraíso escolhido é Fernando de Noronha. Longe do assédio dos paparazzi, Ivete, o marido e o filho se hospedaram na pousada do amigo Dorval Lelis, líder da banda Asa de Águia. Isso é que é vaidade! Rihanna gastou cerca de 41 mil reais para cuidar dos cabelos. Isso porque a cantora notou que suas madeixas foram para o espaço depois que ela foi a uma sauna em Londres. Desesperada, Rihanna pagou uma passagem de primeira classe para sua cabeleireira, que estava em Los Angeles, na Califórnia, para dar um jeito na situação. Úrsula salvou a estrela. Colin Firth passou por uma saia justa ao deixar Los Angeles, depois de participar da cerimônia do Oscar. O ator estava em pleno voo com a família, quando um suposto roubo causou uma discussão entre dois passageiros. A tripulação do avião não conseguiu conter o tumulto. A polícia teve que ser acionada. O jeito foi Colin Firth voltar para casa, em Londres, na Inglaterra, mais tarde. Cegonha Vista! Wagner Moura será papai pela terceira vez. O ator e a mulher, Sandra Delgado, já são pais de bem, de cinco anos, e salvador de apenas um ano. Cláudia Leite na luta pelo bem. A cantora está fazendo uma campanha em redes sociais na internet para arrecadar doações para o hospital Aristides Maltes, em Salvador, que corre o risco de fechar as portas por falta de recursos. Segundo Cláudia, a ala de oncologia do hospital é super especializada no tratamento de crianças e há 60 anos atende milhares de baianos. No México, dizem que Luiz Miguel está quase irreconhecível. O cantor está viciado nas cirurgias plásticas. A imprensa mexicana garante que, além de ter colocado enxerto de cabelo, o cantor se submeteu a uma lipoescultura recentemente e a um lifting facial. Mas os fãs garantem, apesar de Luiz Miguel não aparentar ser o mesmo fisicamente, sua voz e seu carisma continuam iguais. Madonna anunciou que vai inaugurar sua academia de ginástica, a Hard Candy, em Santiago, no Chile. A cantora já tem uma academia no México e outra em Moscou, mas ainda não conseguiu conquistar o público por causa de uma alta mensalidade. Sem diminuir o preço, Madonna quer abrir mais academias e tem certeza de que o novo negócio vai decolar. Vidas em Jogo entra na reta final agora e Thaís Fersosa já está planejando as merecidas férias. A atriz, apontada como novo affair de Michel Teló, já sabe o que vai fazer assim que a novela acabar. Ela vai viajar para fora do país e quer aproveitar o tempo livre para fazer um curso. De férias do Black Eyed Peas até 2013, o Will.i.am acaba de lançar o clipe da música dançante Great Times. As imagens foram gravadas no Brasil em outubro do ano passado e mostram vários lugares importantes do país, como os Arcos da Lapa e o Pão de Açúcar no Rio de Janeiro e a Avenida Paulista, em São Paulo. O Will.i.am disse que é apaixonado pelo Brasil e se pudesse, moraria aqui. Quer mais notícias dos famosos? É só acessar o portal r7.com.